Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo falaremos da importante reunião entre o Brasil e a França no setor de submarinos que podem envolver a fabricação de mais embarcações do tipo para a Marinha do Brasil. O Diretor-Geral do Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, o Almirante de Esquadra Petrono Augusto Siqueira de Aguiar, acompanhado por representantes do Ministério da Defesa, da Marinha do Brasil, do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Economia, além da Advocacia-Geral da União, acompanhou de perto, no dia 10 de novembro, a 26ª reunião do Comitê de Cooperação Conjunto Brasil e França para Submarinos, realizada no Complexo Naval de Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro. A reunião teve por objetivo mensurar e apresentar os avanços no programa do Submarinos, o PROSUB, sendo avaliadas as metas contratuais da construção dos três submarinos da classe Riachuelo, o estágio da edificação da infraestrutura industrial, a evolução do projeto e a futura fabricação de submarinos convencionalmente armados à propulsão nuclear. Após o fim do evento, os franceses tiveram a oportunidade de visitar o Complexo Naval de Itaguaí para verificar as obras das infraestruturas e diferentes estágios da prontificação dos três submarinos em construção. Nos dias que antecederam a reunião, a comitiva francesa visitou o Centro Industrial Nuclear de Aramá, no município de Iperó, no estado de São Paulo, onde puderam conhecer de perto o Laboratório da Geração de Energia Núcleo Elétrica e da Oficina Mecânica de Precisão, local da fabricação de equipamentos do circuito primário do reator nuclear. Esse Comitê de Cooperação Conjunto Brasil e França para Desenvolvimento de Submarinos foi criado em decorrência do acordo assinado no dia 23 de dezembro de 2008 entre os governos do Brasil e da França, com o propósito de supervisionar adequadas execuções e cooperações definidas no documento, manter-se atualizado sobre os processos contratuais subsequentes e pesquisar e implementar soluções apropriadas ao surgimento eventual de obtícias na cooperação, projetar a prestação de contas dos seus trabalhos e de cada semestre, sobretudo, contribuir à solidez, à perenidade, os laços da amizade e parcerias estratégicas entre as duas nações. Quero deixar claro que esses submarinos da classe Riachuelo irão substituir os submarinos da classe Tupi e não aumentar a frota, e o quanto aos submarinos da classe Tupi, após serem descomissionados, poderão ser vendidos a países vizinhos como já é tradição do Brasil. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Se não for inscrito, inscreva-se agora e também ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo!